Quem tá na cadeirinha, levanta os pés, bom voo! Valeu! Ah! Caralho, sol! Meu Deus, meu Deus, que sol! Opa! Boa tarde! Muito bom, muito rápido! Caraca! Passa a câmera desse lado aqui pra mim, por favor. Isso. E agora a senhora vai ajudar pra passar por aqui, tudo bom? Tá. Aí! Pronto aí, obrigada. Obrigada. Tá esperando mais alguém? Não, não. A senhora já caiu devagarzinho. Sai de pra lá. Ah, então tá bom. Valeu, obrigada. Obrigada. Caramba. Muito bom, muito bom. Calê? Calê so... Calê? 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 Calê?